E olha, agora é hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, para dar um caldo em tudo que a Salete falou sobre a economia. Temos as convenções partidárias, uma estática... Nossa, Reinaldo, isso é um chapéu parisiense, é isso? Ah, boa sexta-feira para você também. Bonsoir, Reinaldo. Vamos falar da convenção partidária do PDT. Bonsoir. Bonsoir, que chique. Vamos falar da convenção partidária do PDT, que lançou hoje o candidato Ciro Gomes, oficialmente à presidência da República. Eu acho que ele devia ter dois esboços de discurso. Um com o centrão e outro sem centrão. Sem centrão, ele acabou fazendo o discurso mais à esquerda. Boa noite, Amanda. Olha, acabou, mas ligeiramente. Eu até diria, Amanda, e escrevi isso, que talvez, ainda que estivesse com todo o centrão, o discurso fosse o mesmo. Porque, na verdade, e aí eu convido os telespectadores a lerem o discurso, eu publiquei a íntegra lá no meu blog, é um discurso social-democrata. Não há, em nenhum momento, algum arroubo esquerdizante do Ciro Gomes ali. O que ele fez foi o que todo candidato, acredito, fará. Vale dizer, apontar as mazelas do Brasil. Você já viu, Amanda, em disputa eleitoral, o candidato chegar e falar Bom, gente, estamos aqui, o Brasil fez um monte de coisa certa, está tudo ficando muito bem. Não. Geralmente, mesmo os candidatos governistas, mesmo os candidatos à reeleição, chamam a atenção para os problemas do país. E o Ciro chamou a atenção. Bom, houve um crescimento de 11% da pobreza absoluta no Brasil. Verdade ou mentira? Verdade. Há 32 milhões de trabalhadores na informalidade. Verdade ou mentira? Verdade. Há 63 milhões de inadimplentes no Brasil. Pessoas que estão com o nome sujo. Verdade ou mentira? Verdade. A saúde brasileira vive uma crise de financiamento e está em petição de miséria. A educação brasileira é muito ruim. Tudo isso é verdadeiro. Você não precisa ser esquerdista para considerar isso. Você não precisa ser direitista para considerar isso. Você precisa ser apenas realista. E, claro, Ciro tocou nesses problemas e falou que é preciso ter uma resposta para isso. Bom, aí sim, qual é essa resposta? O discurso dele tem um eixo. E acredito que o de todo mundo deva ter. O dele se chama um novo projeto de desenvolvimento, um novo eixo de desenvolvimento. Não está muito claro o que isso significa. Por exemplo, o Ciro aponta um outro problema que é verdadeiro. O Brasil passa por um processo brutal de desindustrialização. Só no ano passado fecharam-se 13 mil indústrias no país. A indústria hoje representa apenas 11% do PIB. Acontece que a indústria paga os melhores salários. Enquanto o Brasil fecha suas indústrias, há países em que a industrialização cresce. Aumenta a Coreia do Sul, por exemplo. A Malásia, por exemplo. Por que a indústria é boa para eles e não seria boa para nós? O que não fica claro no discurso do Ciro é como é que o governo interferiria nisso. Por exemplo, nós optaríamos por uma política de substituição de importações? Por exemplo, nós fecharíamos a fronteira? Nós botaríamos sobretaxa para produtos importados? O curioso, Amanda, é que um candidato que fizesse isso no Brasil estaria seguindo o ultradireitista Donald Trump. Porque é isso que ele está fazendo nos Estados Unidos. Eu conto até um evento aqui, eu fui a um jantar dia desses, havia ali alguns empresários e tal, todos eles admiradores e entusiasmados de Donald Trump. E eu não entendi por quê. Eu disse, mas ele está fechando a economia americana. Ele está atuando contra o capitalismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque um candidato que fizesse essas propostas aqui seria taxado de esquerdista e os mercados reagiriam mal. Eu só não entendo por que então aprovam esse comportamento do presidente dos Estados Unidos. Não, o Ciro não falou nada disso. Ele só fala da necessidade de o Brasil passar a valorizar a sua indústria. Como isso seria feito? Aí sim, isso não está claro. Tudo bem, é um discurso de campanha, é um discurso de lançamento de campanha, não é ainda um programa de governo. Então, quais são as condições desse novo projeto de desenvolvimento? Não se sabe. Há duas omissões importantes no discurso dele. Ele não toca na reforma trabalhista e nós sabemos que ele é crítico da reforma trabalhista. Chegou a falar em revê-la. Depois, quando estava namorando ali com o Centrão, abandonou essa questão. E também não tocou na reforma da Previdência, que é a principal despesa do Brasil hoje, do governo hoje. E não falou dessa reforma da Previdência. Mas, no mais, falou, por exemplo, em respeitar contratos. Ora, respeito a contrato é típico de um governo que está dizendo, ou de alguém que está dizendo, que não quer ficar criando turbulências no mercado. Então, não há, na concepção de Ciro Gomes, pelo menos não nesse discurso, aquele viés esquerdista que se imaginou que ele poderia aplicar. Então, ainda que ele estivesse com os partidos considerados aí de direita, do Centrão, eu acredito, Amanda, que o discurso seria mais ou menos o mesmo. Esse que foi feito. Não houve esta radicalização. Ao contrário até, como ele tem a fama de esquerdista, e como ele andou exposando algumas teses de esquerda, ele se esforçou para parecer o contrário. Eu faço uma aposta aqui. O Geraldo Alckmin ganhou o apoio dos partidos do Centrão, se bem que o Solidariedade parece que está querendo pular fora, mas ganhou o apoio dos partidos do Centrão, que tem fama de direita. Faço uma aposta para os senhores telespectadores. Quando o Alckmin fizer o seu discurso de campanha, ele vai tentar provar que não é, assim, tão direitista, e é provável que o discurso dele tenha um sotaque ligeiramente à esquerda daquele feito por Ciro Gomes. A política é uma ciência complexa, é um saber complexo. Infelizmente, em tempos de internet, as pessoas ou amam ou odeiam e estão pouco atentas a nuances. Peço a vocês que leiam a íntegra do discurso que ele fez, que está lá no meu blog. É isso aí, fim de semana, juízo, protejam-se e a lamentar, ontem em Goiânia, Jair Bolsonaro pegou a mão de uma criança e simulou uma arma disparando contra as pessoas. Bolsonaro me lembra aquele de Milor Fernandes. Quando ele chega ao limite, ele dá mais um passo. É isso aí, boa noite. Reinaldo, vamos tirar o chapéu para a democracia. Boa noite, Reinaldo. Até segunda.